Oi amigos, mais uma vez aqui com vocês respondendo suas perguntas. Estou me perguntando se pode-se usar o desodorante sem alumínio dos Estados Unidos. Eu gosto de esclarecer uma coisa para vocês sobre o que é a diferença entre desodorante e antitranspirante. A maioria dos desodorantes no mundo inteiro tem antitranspirante, não é só por causa do alumínio. Porque veja para vocês que possam entender exatamente o que eu quero dizer. O desodorante mata a toxina depois que saiu do seu corpo. O antitranspirante não permite a toxina sair, é o quadrante do câncer de mama. Não existia câncer de mama no mundo antes da introdução maciça do antitranspirante. Não é somente o alumínio, o alumínio é, sem dúvida nenhuma, alimento de câncer dentro do ser humano. Mas o mais importante é que você possa transpirar, você possa tirar essas toxinas que estão dentro do seu corpo. Então a minha recomendação é, procure um desodorante que não tenha antitranspirante. E fica ligado aqui na Fábrica Saúde, que esse tipo de informação eu estou te dando constantemente.